Olá, pessoal! Eu sou Fernanda Maldonado, professora de alemão, e hoje eu trouxe um tema muito pedido pelos meus alunos, que é a diferença entre os verbos separáveis e os verbos que não são separáveis em alemão, chamados trenbare ou untrenbare verbo. Qual a diferença? Primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo, como, por exemplo, aqui o verbo aufstehen, que é o verbo levantar. Como o próprio nome diz, verbo separável, nós dividimos este verbo, nós realmente, literalmente, separamos. Então, aqui, nós dividimos bem aqui, olha, o auf, ele é um prefixo. Se eu quiser falar, eu levanto, eu vou colocar ich ste auf, separado. Eu vou conjugar o radical e o prefixo, eu coloco depois. Du stehst auf, né? Isso seria um verbo separável, né? Onde nós colocamos o prefixo logo depois. Bom, mas como, então, identificar se o verbo é separável em alemão ou não? Existe alguma regra, existe alguma dica para isso? Eu vou passar aqui para vocês. Bom, pessoal, nós temos aqui alguns prefixos, que quando eles aparecem no verbo, no seu infinitivo, trata-se de um verbo separável. Esse material vocês podem baixar logo aqui na descrição deste vídeo, logo aqui abaixo, vocês podem baixar esta tabela, tá? Então, todas as vezes que o verbo iniciar com estes prefixos aqui, trata-se de um verbo separável. E, aqui na próxima tabela, nós temos os prefixos típicos de verbos que não se separam em alemão, ok? Bom, espero ter ajudado, espero que você tenha gostado. Dê um like se você gostou deste vídeo, baixe a sua tabela logo aqui embaixo na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Eu quero aproveitar para te convidar para conhecer o meu curso de alemão intensivo, onde você tem a possibilidade de estudar alemão com todo o meu acompanhamento, do básico ao avançado. Clique aqui embaixo para conhecer mais. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo!